Mãe de Deus Pede pra que eu possa fazer tudo que o teu filho disser Mãe de Deus e nossa Pede pra que eu possa fazer tudo que o teu filho disser Tu és tão amorosa, doce Mãe de Deus e nossa Pede pra que eu possa fazer tudo que o teu filho disser Mãe de Deus e nossa Pede pra que eu possa fazer tudo que o teu filho disser Mãe de Deus e nossa Pede pra que eu possa fazer tudo que o teu filho disser Mãe de Deus e nossa Pede pra que eu possa fazer tudo que o teu filho disser Mãe de Deus e nossa Mãe de Deus e nossa Pede pra que eu possa fazer tudo que o teu filho disser